Olá, está começando mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Eu sou Fabiano Pereira e hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante para a qualidade de vida de qualquer cidade. Nós vamos falar sobre mobilidade urbana, de forma mais específica, sobre os desafios da mobilidade urbana na cidade de Piracicaba. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber o secretário municipal de mobilidade urbana, trânsito e transportes da cidade, o engenheiro civil, professor universitário José Vicente Caixeta Filho. Secretário, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiano. Professor, quais são os desafios na leitura do senhor enquanto secretário hoje, os grandes desafios para a área de mobilidade urbana na nossa cidade, para o decorrer dos próximos anos? Fabiano, a gente percebe em Piracicaba, e não é muito diferente de outras cidades do mesmo porte, uma dificuldade, um desafio bastante grande com relação à mobilidade urbana da população, como um todo. Então, Piracicaba tem hoje algo em torno de 400 mil habitantes, e para essa população seria desejável que, de fato, as movimentações ocorressem de forma segura, de forma rápida, de forma confortável e sempre para o destino correto. E, nesse sentido, quando se fala de mobilidade urbana, preconiza-se por demais o transporte coletivo. Então, existiria essa ideia que a gente, infelizmente, vê com mais frequência em países supostamente desenvolvidos, seja Estados Unidos, seja uma parte da Europa, o usuário, ele acaba optando pelo transporte coletivo, porque ele sabe que vai mais rápido. Então, quando ele faz opção por um trem, por um metrô, ele vai, de fato, evitar congestionamentos, e vai chegar mais rápido ao seu destino final. Então, essa é a característica aí de mobilidade urbana que nós encontramos em diversos centros. Então, você vê o caso aí de Nova York, Washington, Estados Unidos, própria Paris, na França, Londres mesmo. Então, imagina se você fosse fazer tudo de carro, o tempo que demoraria. No Brasil, nós estamos aprendendo, você vê o caso do metrô em São Paulo, por exemplo, é certamente uma opção interessante para incrementar essa mobilidade urbana. Agora, na verdade, o paradoxo é o seguinte, tomando a referência de Piracicaba, nós temos um sistema de transporte coletivo, público, que é o sistema de ônibus. E você tem uma ideia, Piracicaba, com essa população de 400 mil habitantes, ela chegou a um pico aí de 90 mil passageiros mês. Em épocas agora pandêmicas, esse número cai para 40 mil. E, normalmente, quem faz uso do ônibus, normalmente está associado a uma faixa de renda mais baixa. Então, é a pessoa que, infelizmente, não teve condição de adquirir um carro. Então, não adquirir um carro, vai de ônibus. E mobilidade urbana, errada. Se ele fosse de carro, ele chegaria mais rápido. E vai de ônibus, vai demorar, porque o ônibus dá muita volta, o ônibus pode quebrar no meio do caminho, o ônibus pode ir lotado, e por aí vai. Então, nós estamos tentando fazer um trabalho na Semutran, que a nossa secretaria está para ser aprovada de mobilidade urbana, trânsito e transporte, no sentido de tornar, por exemplo, o transporte coletivo, esse transporte público, mais atrativo, que ele, de fato, traga os benefícios de uma verdadeira mobilidade urbana. Agora, é algo que não acontece da noite para o dia. Isso depende de uma série de investimentos, depende da culturação de uma sociedade em prol dessa mobilidade urbana. E é uma sociedade, infelizmente, que tem aí uma série de atitudes que alguns chamam de vícios. Então, o motorista do veículo de passeio pode ser negligente. E a negligência vai ocorrer quando ele, sei lá, está transitando a uma velocidade maior, quando ele cruza o sinal vermelho, quando ele faz muito barulho ao acelerar, seja o veículo de passeio, seja a própria moto, e admitindo que essa suposta mobilidade urbana venha a ser alcançada, o que é falso, porque junto com essa suposta mobilidade urbana vai acontecer um nível de insegurança bastante elevado. Então, acidentes no trânsito naturalmente não são desejáveis, a própria questão do congestionamento em si é algo não desejável e por aí vai. Então, nesse sentido, a Semutran em Piracicaba tem optado, e a gente sabe que é um caminho difícil aí, para ações não necessariamente punitivas, mas ações educativas. Então, nós temos aí um grupo de agentes de trânsito que vão gradativamente sendo alocados para aquelas regiões, para aqueles cruzamentos de maior risco, para justamente orientar o usuário, o motorista, e não pura e simplesmente fiscalizar e aplicar multa. Então, sim, pode acontecer, mas normalmente acontecendo depois da orientação. Uma coisa também muito importante é a cidade cresceu por demais. Alguns dizem que cresceu de forma desordenada. como secretário... Não temos ideia de quantos veículos nós temos aproximadamente, claro, nós temos rodando na cidade hoje, emplacados. Então, existem estatísticas oficiais, o Fabiano. Então, hoje, algo em torno de 200 mil veículos transitando, o que dá um índice relativamente alto é um veículo para cada duas pessoas. Então, a tendência, inclusive, desse indicador vir se alterando ao longo do tempo e se chegar ao transporte individual, é um para um, o que, em termos de mobilidade urbana, acaba sendo algo extremamente negativo. Então, existem hoje tecnologias que podem mitigar uma série desses problemas que acabam comprometendo essa mobilidade urbana. Então, seja a inovação de natureza semafórica, hoje, você tem semáforos inteligentes, a própria manutenção e implementação adequada da sinalização vertical e sinalização horizontal, ações voltadas para a educação no trânsito já para as crianças, já desde os primeiros anos escolares, nós temos um programa permanente voltado para essa educação das crianças que ocorre lá no parque da Rua do Porto, as próprias campanhas educativas, nós lançamos recentemente uma campanha voltada à maior conscientização da sociedade para a poluição sonora, decorrente do mau uso dos veículos e por aí vai. Então, existe aí muita coisa a ser feita e que pode inclusive fazer com que nós, usuários, nos afastemos um pouco daquilo que predomina que é o transporte rodoviário, né? Então, seja o veículo, seja o ônibus, né? É aquele transporte que polui mais, é o transporte mais caro e assim por diante. Então, nós temos aí uma expectativa muito grande em torno da utilização de modalidades de transporte e supostamente alternativas aí. Muito bom, professor. Nós vamos por um rápido intervalo, mas já voltamos conversando com o nosso secretário municipal de mobilidade urbana, transportes, trânsito e transportes, o professor José Vicente Cacheta Filho, falando hoje conosco um pouco sobre os desafios da mobilidade urbana na cidade de Ipiracicaba. Não saia... O Brasil vive uma tragédia, 1.388 casos de estupro por dia, quase um por minuto. Para punir o agressor existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima existe uma lei, a lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS, sem antes precisar ir à delegacia ou fazer a BO, porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Lei do minuto seguinte. Sua palavra é lei. do SUSCRÍBETE Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde, boa tarde. É letal para a democracia, acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP. Hoje conversando com o secretário municipal de mobilidade urbana, trânsito e transportes da cidade de Piracicaba, o professor José Vicente Caixeta Filho. Professor Caixeta, no final do primeiro bloco, o senhor ali comentou alguma coisa sobre a importância e a necessidade de se estudar, de se promover, de se propor novas formas de locomoção para ampliar as possibilidades de mobilidade. Dentro dessa questão, o que a SEMUTRAN tem pensado para a atual gestão? Fabiano, como eu estava comentando, nós estamos acostumados a utilizar o transporte sobre rodas. Então, seja a moto, seja o veículo de passeio, mas esse transporte sobre rodas, eventualmente, pode incluir as bicicletas. Então, nós temos a possibilidade de que essa mobilidade urbana possa ser alcançada através de ciclovias. ou ciclofaixas ou ciclorotas, dependem normalmente das condições de contorno distintas para cada região que venha receber essas bicicletas. Então, nesse sentido, a SEMUTRAN definiu, criou um projeto que recebeu o nome de Ciclovidas, Ciclovidas, e é um projeto em que nós estamos tentando aí trazer a participação da população, ciclista ou não, ciclista de lazer, ciclista de trabalho, e com isso trazer subsídios para que o tomador de decisão, seja o prefeito, seja o secretário, possa acertar com mais propriedade a localização desses trechos aí de ciclovias, de ciclofaixas. Inclusive, fizeram uma pesquisa, se eu não estou enganado, e tiveram um número surpreendente, né, de participação popular, foi muito boa, dando sugestão. Você vê, num período aí de menos de 15 dias, nós tivemos aí mais de 3 mil respondentes à pesquisa. É uma pesquisa fácil, pela internet e tal, mas 28 questões, né, assim, leva um minuto, pode ser. Mas ficamos muito felizes, né, de ter esse grau de resposta da população, né, e interessante aí que desses 3 mil respondentes até então, dá para identificar que houve a participação de 2 mil ciclistas, né. Talvez aí haja uma predominância de ciclistas voltados para o lazer, mas 2 mil ciclistas representam quase que 20% aí da comunidade ciclista de Piracicaba. Então, várias sugestões interessantes aí vieram até nós, a partir desse questionário, né, e nós esperamos, né, atingir a meta que foi definida de se construir pelo menos, né, 10 quilômetros de ciclovias por ano, né, 10 quilômetros de ciclovia por ano. Então, Piracicaba hoje, né, arredondando, deve ter 5 quilômetros de ciclovias, né. Agora, não é pura e simplesmente construir uma ciclovia, né, mas a ciclovia tem que ser bem sinalizada, bem monitorada, né, a segurança numa ciclovia é fundamental. E a segurança diz respeito ao próprio ciclista, né, mas com certeza envolve o motorista do veículo de passeio, né, que vai se deparar com um novo personagem aí, né, na estrutura de tráfego da cidade, né. Eu achei interessante, professor, não sei se o senhor pode confirmar, mas que teve, inclusive, uma parte da equipe do senhor que andou visitando fabricantes de ônibus para ver a possibilidade, inclusive, de integração, de que é, né, integração do modal, né, do ciclismo com os ônibus aí do transporte urbano para ampliar o alcance aí com essa integração. Então, é até um aspecto interessante. Os tais dos hacks, né, para bicicletas, nós pensamos originalmente em ter um hack externo, né, na frente do ônibus, né, mas o código de trânsito não permite. Então, existe a possibilidade de você ter o hack para bicicleta internamente ao ônibus, né, mas até que ponto esse hack interno para bicicleta vai, entre aspas, roubar um assento, dois assentos do ônibus. Então, nós estamos visitando, sim, né, fabricantes aí de carrocerias de ônibus, e alguns deles já têm aí, né, protótipos de hacks para bicicleta, e isso, sim, certamente facilitaria a integração, né, da modalidade de transporte rodoviária, né, com essa modalidade cicloviária, né. E uma outra coisa também, viu, Fabiano, que eu acho importante destacar, eu acho que o projeto ciclovidas vai ser uma marca importante dessa administração, mas eu acho que a gente tem que pensar sempre para frente, no futuro, né, e existe, né, um conjunto de alternativas que está relacionado ao transporte sobre trilhos, né, Piracicaba hoje tem seis terminais urbanos de ônibus, né, e essas linhas que a gente chama de troncais, né, que ligam os terminais, elas poderiam ser realizadas através de alguma alternativa de transporte sobre trilhos, seja trem, seja VLT, o que seja. Então, estudos estão sendo também realizados para verificar, né, a viabilidade de implantação aí de conexões ferroviárias para a movimentação de passageiros, algo que, infelizmente, se tornou bastante raro no país como o nosso. Professor, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu gostaria de, antes de concluir o nosso papo, que o senhor fizesse um balanço, né, recentemente, o senhor apresentou um projeto, né, na verdade, foi uma apresentação coletiva da equipe da atual gestão, né, mas uma avaliação dos primeiros 100 dias, né, de governo, dentro da pasta dirigida pelo senhor, né, o que foi possível realizar nesses primeiros 100 dias, né, e de que forma isso gerou demandas para o decorrer, né, para o restante do período de gestão e pelos próximos anos. Olha, Fabiano, o primeiro resultado evidente é que é um ambiente muito puxado, né, como dizem, bucha o dia inteiro, né, reuniões, reclamações, etc., né, mas esse processo de participação, de comunicação acaba sendo bastante importante para nos ajudar a tomar decisões importantes já nesses primeiros 100 dias, né. Certamente, né, foi importante o mapeamento aí das atividades da secretaria, o mapeamento do trânsito e transporte na cidade de Piracicaba, mas a gente já pode verificar algumas ações importantes aí que já estão se consolidando, né. Então, eu gostaria de citar o projeto de revitalização da sinalização, né, seja horizontal, que seria aquela pintada no solo, seja vertical, que seriam as placas, né, e nós definimos, ou identificamos, na verdade, três grandes eixos que estariam, né, necessitando dessa revitalização. Então, basicamente, a Avenida Laranjal Paulista, né, no Campestre, a Avenida Cristóvão Colombo e Alberto Wollet-Sax, né. Então, nós já fizemos algo, acho que, importante aí, tanto para Cristóvão Colombo quanto para Wollet-Sax, e devemos estar iniciando em breve aí as ações relacionadas aí à Avenida Laranjal. Nós temos uma central de monitoramento do trânsito, né, em Piracicaba, bastante moderna, onde a gente consegue captar imagens aí de diversos cruzamentos, né, essas imagens, elas são utilizadas pelos agentes de trânsito, né, para auxiliar nesse melhor desempenho do trânsito aí em Piracicaba, e são imagens que agora passam a ser compartilhadas com emissoras de TV, de sinal aberto e sinal fechado, né, então, acaba sendo uma exposição importante aí para a cidade. Nós temos aí ações aí mais voltadas para viabilização aí dessa fluidez, dessa mobilidade urbana em alguns bairros de Piracicaba, né, então, já estamos fazendo alguma coisa aí para Santana Santa Olímpia, para Glebas Natalinas, a própria Santa Teresina, Vila Sônia, Então, há uma série de intervenções que são interessantes e baratas, né, então, às vezes, o fato de você mudar uma mão de direção já acaba trazendo aí uma fluidez importante aí para o trânsito. E, certamente, estamos aí também fazendo um trabalho de formiguinha redefinindo e redimensionando uma série de linhas de ônibus, né, existe aquela reclamação recorrente de que o ônibus não passa no horário que eu preciso ou passa muito longe de onde eu moro, etc. Então, todo esse redimensionamento aí das linhas de ônibus vem sendo feito, né, de maneira gradativa e agora, né, os ônibus, boa parte deles sendo dotados de tecnologia tipo Wi-Fi, tomada USB e possibilitando, inclusive, o uso de aplicativos específicos para as linhas de ônibus. Todos os ônibus hoje têm um sistema GPS, então, você consegue o posicionamento do ônibus, quanto tempo leva ainda para aquele ônibus chegar no ponto que eu estou esperando e um outro aplicativo que foi desenvolvido para justamente colher subsílios visando a melhoria da qualidade do transporte público em Piracicaba. Professor Cacheta, eu quero mais uma vez agradecer pela sua disponibilidade para conversar conosco aqui no Conexão TV USP. Eu é que agradeço pela oportunidade, Fabiano, boa sorte. Obrigado. Eu conversei com o secretário municipal de mobilidade urbana, trânsito e transportes da cidade de Piracicaba, o professor engenheiro civil José Vicente Cacheta Filho. Agradeço também a você que assistiu esse programa, lembrando que toda a nossa produção é feita para você. Por isso, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões e comentários são sempre muito importantes para nós. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. A sua participação é muito importante para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.